Atenção! Para o bem da sua audição, abaixe o volume. Tá, vai, enfim, vamos encerrar, vai. Eita besta, besta! E hoje, pessoal, eu estou aqui junto com a Mel. Oi, gente! A cabeça do Jesus! Olha a coisa do menino! E junto com a Giovana! Oi, gente! Só que a cabeça... Usar amarelo. E... Meu Deus do céu! Hey, gamers! Tudo de buenas? Para quem ainda não me conhece, prazer. Eu me chamo Laís e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Roda a vinheta! E hoje, pessoal, eu estou aqui junto com a Mel. Oi, gente! E junto com a Giovana. Oi, gente! Ela não tá aqui no jogo, mas ela tá aqui junto comigo, né? Pra reagir a gente jogando. E hoje, como vocês puderam ver aí no título do vídeo, a gente vai fazer um desafio que é só pode usar amarelo. Deixa nos comentários qual foi o look que vocês mais gostaram. E é isso, pessoal! Bora lá pra partida! Então, gente! Começou aqui a partida e eu sou um survivor. E você, Mel? Ah, também uma survivor. Eu também, né? A Amada tá em cima, né? Nossa, grossa! Ai, que maldade, cara! Isso você faz! Vale? Nossa, eu entalei, hein, baleia? Tomara que seja capturada também. Baleia! Nossa, tá bom! Eu já tô raqueando um PC aqui nesse mapa que eu não gosto mais. Porque é muito escuro, gente. Eu tô raqueando. Antes eu gostava, mas essas fumaças atrapalhou tudo. Então, mas aí agora... Ai, que susto! Oi, Laga Games! Você não trouxe a besta pra cá, não, né, Mel Games? Não! Aham, sim! Hum, acho bom. Porque esse mapa vai matar você, não vai matê-lo. Vai matar você, tia! Ai, que susto! Ô, Mel, olha! Eu falei! Nossa, olha, eu não vou falar nada pra você, tá? Ela! O menino tá sem tronco! Ele tá invisível! Ai, gente, a Gia aqui só rindo do meu lado. Ai, ai, achei que aqui não tinha outro PC, mas não tem, não. Gente, parece que eu não sei mais jogar. Agora eu tô jogando toda hora pelo controle e agora eu tô ruim, gente. Meu Deus, pelo amor de Deus. Já sou ruim. Não fica pior, não. Não fica pior, não. Nossa, eu tô vagando demais. Tem o que falar no chat. Meu Deus do céu! Ah, não! Que foi? Morreu? Eu li o Lé, mas... Não, ele me... Nossa, ele não consegue pegar, não. Que jumento! Gente, a cabeça do menino! O menino tá sem cabeça! O Lé tá sem tronco! O menino tá sem cabeça! O que que é isso? Eu vou sem cabeça, James! Ah, não! Não, eu não vou te salvar também, não vou. Vai ficar... É a besta ali! Ah, não, não, não. Tá doida? Nossa senhora! Ai, gente. Ah, ele tá aqui, ela tá aqui. É ele, né? A besta sem tronco. Tá vendo? Ele não tem... Como que é o amor? Nossa, você voou! Meu Deus! Tá, vamos fugir daqui. Olha, Mel, vê se o menino tá sem cabeça! A besta vem ver! Ah, não, a besta tá aqui, nem vem, não. Vai pra lá mesmo. Tá, eu vou terminar de arquear o outro PC que tinha. Nossa, porque eu sou muito baleia, eu atolo nas coisas. Ele não me viu! Amiga, ele tá misturado aqui em mim, amiga. Então acho que ele vai te ver. O menino sem cabeça! Tá lindo, mano. Olha, ele só tá o óculos flutuando. Não, sai daqui que a besta tá abindo. Mano, você vê se eu venho aqui de novo, Mel? Não vou falar nada. Amado, se vir, você corre, ué! Uhum. Vou dar um... Olha, deixa eu ficar na minha boca. Deixa eu ficar quieta. É melhor mesmo. Gente, era pra Aninha estar aqui junto com a gente, mas ela dorme demais. E aí não deu, temos que gravar o vídeo sem ela, né? Aninha, se você estiver... Se você estiver assistindo esse vídeo nesse exato momento, provavelmente não, porque ela tem preguiça naquelas... É, então... Morra! Enfim. Mentira, a gente te ama, Mel. Amão? Não, Mel! A gente te ama, Aninha. A Mel também, mas também te amamos, Aninha. Nossa senhora, a Mel também. É. Não, mas ela ama, né? Nossa! Por que que você tá rodando, Mel? Eu sei lá, pra horas que eu tô indo, eu só tô andando. A Bessa tá aqui. Ah, você, né? Você tá aqui comigo. Deu certinho. Mano, para de rodar! Então para de me seguir! Não quero, ué! Ué! Eu, hein, amada! O vídeo agora é... Seguindo a Mel! Vamos seguir a Mel, gente. Só pode andar uma do lado da outra, igual aquele vídeo que a gente fez. É, mas não deu certo também, porque eu fui a besta. Amei o desafio. É, burri. Nossa! O vídeo não foi de paciente. Ai, que susto, menino! Tá indo. Ah, não tem PC, não. Porque eu tô rodando o labirinto pra não ter PC! Nossa senhora! Não, olha. Eu vou nem falar, né? Onde tem outro PC? Aqui, ó. Aqui, vem ver se tem aqui, ó. Eu já... Onde? No labirinto eu já fui. Não, aqui, ó. Também não tem. Nossa senhora, onde tem esse PC? O menino tá seguindo a gente também. Agora vai ser a trilha aqui. Será que tem em cima da casa? Nossa, meu Deus do céu. Eu já fui, não tem. Não? Eu tô sempre com a casa aqui, eu fui, né, mas... Calma, essa aqui, ó. O menino! Cuidado, amada! Morre não, morre não. Só temos uma vida aqui, neste labirintão. Nossa, que bosta. Tá, enfim, eu vou hackear. Onde que tu tá? Onde que tu tá? No mapa. E você, eu já sei onde está. Ah, não me diga. Sério. Eu tô em cima da casa, naquela parte que tem a casa da parte da casa, sabe? É, eu vou errar, eu vou errar. Errei. Aita, a besta tá aqui, eu não devia ter errado, não. Tá aí? Não, tô em Nárnia. Nossa. Eu tô falando a besta, sua jumenta. Jumenta, é você. Eu tô... Não, a besta não tá aqui, não. Vem logo, pra aqui em cima. Eu acabei... Eu acabei de errar. Eu acabei de errar. Calma, amada. Nossa, mas na cabeça do menino flutuando, tá muito engraçada. Não, ele não tá flutuando, ele tá sem cabeça. Pra você, não tá sem cabeça? Não, amiga, ele tá com aquele negócio grandão do Roblox. Mas pra mim tá sem cabeça. Amada, você vai... Eu quero fugir com você. Vem aqui. Me espera. Tô indo. Tô indo. Pra porta. Hum. Tô indo pra porta também. Ganhamos, gente. Essa partida é tão perfeita. Depois de mil anos. Tamo aqui nesse mapa péssimo. Que eu tenho certeza que eu vou perder, gente. Nossa senhora. Como uma péssima besta. Filha, olha, eu não vou falar nada pra você não, tá? Não vou falar nada pra você. Não fale. Cadê? Oxi. Calma. A pessoa tem que estar escondida aqui. É você que errou, né? Nossa senhora, quanto erro, gente. Vocês não sabem errar que é um PC, não. Mentira, eu não posso falar nada porque eu também não sei. Calma. Ai, ai. Calma. Nossa, mas tem 300 mil computador. Mano, quando eu sou besta, eu vejo mil computador. Aí quando eu sou normal... Mentira, que eu nem jogo... Mentira, que eu nem jogo... Mentira, que eu nem jogo... Que susto, meu Deus. Que susto, meu Deus. Esse menino parece um giz de cera. Ele é todo branco. É, gente. O próprio Gasparzinho. Se vocês não deixaram o like, deixa o like aí, viu, gente? Porque eu comecei totalmente aleatório. Se inscreve no canal também, se você não é inscrito. Olha a cabeça futuane aqui, que não tem... Não, não tem nem cabeça. Você tá achando a besta e tá levando susto, é isso? Sim, mano. Eles brotam... Não é pra salvar. Enfim, gente. Me segue no Instagram também. No Instagram da Mel. E se inscreve no canal dela também. Tá tudo aí na descrição do vídeo. Beleza. Meu Deus do céu, gente. Beleza. Ai, esse menino... Esse menino é um Gasparzinho mesmo. Eu virei. Ele, né? Ave Maria. Gente, eu não sei nem onde eu tô. Mano, eu me associei com duas pessoas. Daqui a pouco a Mel brota do nada na minha frente. Amiga, é porque você não viu. Você passou do meu lado. Ó, cheguei, tá, né? Passou do meu lado. Não me viu. Ah, então passa na minha frente agora. Mas eu não sei nada... Ah, meu Deus. Ai, que susto. Que susto, menina. Meu Deus, eu tô falando. Só falta você. Eu me assustei com as três pessoas. Gente, cadê a menina? O Cabeça de Urubu tá aqui comigo. O Cabeça de Urubu. É sério. Esse vídeo todo vai ser completamente... Eu não sei onde eu estou. Eu não sei onde estou. Eu estou em Alagoinha. Já abriram a porta. Mentira, gente, não. Não, a gente não abriu ainda, não. A gente vai abrir. Eu não sei onde que fica essa porta. Onde que fica essa porta? Mano, eu sempre dou de cara com essa parede. Amiga, segue a portinha amarela. Ai, eu tô seguindo. Não sei nem onde eu tô, gente. Ó, vou dar na porta de novo. Ou na parede de novo. Porque eu sou essa. Ah, não. Agora foi... Não. Tá vendo? Eu vou pra um lugar... Ah, tá. Agora foi sim. Ai, fui. Tchau. Pode ir embora também. Ai, a menina também foi. Agora só falta um Jesus além. Jesus além. Aê. Aê. Ai, perdi. Olha lá, games. Olha, Mel, games. Então, gente. Foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Deixem aí nos comentários qual foi o look que vocês mais gostaram. Nos sigam nas redes sociais que vai estar toda nessa sessão. Inscreva-se no canal caso não forem inscritos. Deixem um like caso não deixaram no início. Um super beijo para todos os inscritos que estão aqui junto com a gente. Tchau e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintal Obrigado.